Bom dia, galera, eu preciso passar um sonho que eu tive, um sonho que foi um despertar, tá? Eu sonhei com um arrebatamento, né? E no meu sonho eu via um homem, um homem muito alto, e esse homem, conforme ele andava embaixo dos seus pés, estava os quatro cantos da terra, quer dizer, dominava o mundo, né? E junto com ele eu via o Papa, o Papa o apoiando, fazendo, dando apoio a ele, e dando um aperto de mão com a concordância com o que ele estava decidindo a fazer. E eu via, e daí surgiu uma nova ordem sobre a terra. Sendo que quando eu via isso aí, eu olhava o céu, o céu estava muito escuro, muito cinza, muito cinza, uma nuvem muito pesada. E eu via uma voz muito forte, e essa voz dizia assim, filha, corre, corre e avisa o meu povo. Aviso o meu povo que está muito perto, estou chegando. Fala pro meu povo se consertar. Fala pro meu povo perdoar. Fala pro meu povo entrar em alinhamento com o meu querer. Fala pra aqueles que estão afastados, pra eles retornarem enquanto há tempo. E pra aqueles que estão na minha casa, de qualquer maneira, que eles venham a ver um grande conserto para comigo, pra que quando eu chegar, não pegue ninguém desapercebido. E terrível será pra aqueles que ficaram. Eu não estou falando isso pra você ter medo, pra poder te assustar, sabe? Não é papo de crente, não. Isso é sério, gente. Esse sonho foi um sonho de despertar. Pra muitos não vai significar nada, mas pra outros vão entender. Então acorda, igreja. Você que se afastou, retorna pro Senhor, porque ainda há tempo. Pra você que simplesmente desistiu, volte a caminhar, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar, gente. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas Deus tem dado os sinais nos céus. O Senhor tem avisado o povo e ninguém tá querendo nada com nada. Então, a minha parte estou fazendo, né? Ninguém pode dizer que não fui avisado. Agora, cada um, sou cada um, amém? Mas eu creio que muitos vão entender o que eu estou falando, tá? Lé Apocalipse, vem relatando sobre a volta do Senhor, né? E eu jamais falaria isso por falar, gente. Porque eu não brinco de ser...